Com sua força de contagiar, vai cativando quem não quer chegar Mas sei que tem gente no fundo querendo sambar No samba não tem cota bamba e a nossa caçamba tem cota de não reventar Mas sei que tem gente no fundo querendo sambar O samba é a arte mais pura, é a nossa mistura, a cultura que é bem popular Mas sei que tem gente no fundo querendo sambar Meu samba merece respeito e não dá o direito a quem só quer discriminar Mas sei que tem gente no fundo querendo sambar Mas sei que tem gente no fundo querendo sambar Quem é de sambar tem agora